A palavra que Deus colocou no meu coração hoje é sobre esse tema que nós temos aqui, tempo de restauração. Eu sou um apaixonado pelo livro de Neemias. Talvez, pelo fato de eu lidar com liderança, eu gosto tanto desse livro, se bem que não é apenas para a liderança o livro. O livro é voltado para qualquer um, para todos nós. Ele é cheio de ensaios, é cheio de lições, cheio de pequenos detalhes extremamente significativos, profundos, são convites tremendos à percepção, a ser alterado e transformado. Mas uma das coisas que mais me chama a atenção no livro é que é tudo pontuado por oração do começo ao fim. É um livro que tem aquilo que a gente vive todos os dias ainda hoje, tragédias e orações. Não é verdade? Difícil você encontrar alguém na igreja que não tem alguma tragédia ou oração misturada. O livro de Neemias é feito disso, crises e orações, angústias e orações, vergonha e orações. Tempo de caos, mas também de oração. Neemias é um homem lembrado pelo seu envolvimento determinante, num dos períodos mais difíceis de Israel. É um homem que Deus levanta num tempo de vergonha nacional. O cativeiro babilônico veio e durou 70 anos, devastou na ação. Sim, entra depois com o Império Medo-Térsico, toma a Babilônia e a política deles era diferente da da Babilônia. Eles deixavam o povo voltar para suas terras. O povo volta para Jerusalém, mas não dá muita atenção ao que está acontecendo. Alguns nem voltam, ficam na Babilônia. Outros com casamentos mistos, completamente perdidos. Situação crítica por todos os lados. Muito provavelmente Neemias nunca, nem tinha visitado Jerusalém. Era um homem que provavelmente nasceu num cativeiro, que não tinha do ponto de vista humano comum nada a ver com a história. O livro dele, por causa da excelência da liderança, muita gente deixa só voltado para os livros. E esquece que todo mundo está enquadrado nesse texto. Aliás, o que me deixa muito à vontade aqui hoje é saber que de mim aqui falando, ao último irmão lá atrás, ou quem estiver na internet, está enquadrado aqui. Não tem ninguém que possa dizer, olha, essa palavra aí foi para você. É para nós. Essa hoje é para todo mundo. Porque ela invade a gente num nível muito profundo. O texto vai dizer que Neemias era o culpeiro do rei Ataxerxes. O interessante é que esse cargo dele era um cargo extremamente difícil. Porque Neemias era uma espécie, para você ter uma noção mais clara hoje, de uma espécie de antiterrorismo da época. Porque uma das táticas terroristas da época era envenenar o vinho do rei. E Neemias era o indivíduo responsável por, na frente do rei, antes do rei beber, tomar o vinho, que era para ver se estava envenenado ou não. Uma espécie de agente antiterrorismo da época. Era um homem com acesso direto ao rei. Portanto, um emprego fantástico da época. Estão percebendo como era um homem que estava muito bem colocado? Se você olhasse na linguagem de hoje, Neemias era o homem mais próximo do grande imperador do mundo de sua época. Alto padrão, altíssimo cargo, muita influência, um homem profundo, cargo de confiança, muito prestígio, autoridade e conforto. Não tinha porquê se preocupar com a situação de um grupo de cativos. Não tinha porquê se preocupar com Jerusalém, que era uma cidade pequena. Não tinha porquê se preocupar com um grupo de gente que estava a 1.500 quilômetros de distância dele. Não tinha porquê se preocupar com gente que poderia, de algum modo ou outro, atrapalhar a situação dele lá no seu emprego, mas ele se importou. E Deus só trabalha com quem se importa. Se o seu coração não se importa pelas dores do irmão, você não é cristão e precisa de restauração. Deus só trabalha com quem se importa. Deus só trabalha com quem se preocupa com a vergonha do outro. Deus só trabalha com quem chora as dores do outro. Deus só trabalha com quem para e percebe. E eu estou bem, mas e o meu irmão? O nome de Elias é um dos nomes mais difíceis de traduzir nos textos bíblicos. É uma junção hebraica dificil, mas o mais aproximado seria aquele que consola. O consolo. Aquele que intercede por alguém com genitos inextremíveis. Aquele que sabe que não era com ele, mas ele se importa. Aquele que sabe que o abraço dele podia ficar só para ele, mas faz diferença quando os braços dele aquecem alguém. Aquele que sabe que o dinheiro podia ficar só para ele, mas ele divide para ninguém passar fome. Aquele que sabe, ele sabe que ele se importa. E por que ele se importa é porque Deus já está movendo o íntimo do coração para que ele atinja alguém. A igreja brasileira não está mais na tenda de ficar bonitinha, de terra engravada. Tem que arrancar isso sem pé e chorar. Nós precisamos chorar. Nós precisamos de um cristianismo mais chorado. Com lágrimas, cristianismo que se faça na medida do consolo. Que olhe para a vida do outro e perceba que o outro importa. Que eu sou igreja por causa de comunhão. Que eu não estou aqui para passar a fé de ninguém. Até porque o céu não vai se entrar por fila. É entrar por aqueles que já são lavados e remitos. Provavelmente abraçados. Neemias não sai profetizando mudanças. Ele é um homem comprometido. No melhor e no pior. É um homem que tem compromisso. Ele não é um homem que fica distante. Ele sente as dores do povo. Um homem com o coração na causa. Alguém capaz de chorar pela vergonha alheia. Por aquilo que está acontecendo no outro. Como é difícil a gente fazer isso hoje. Chorar as dores do outro. Eu tenho a sensação que às vezes tem algumas pessoas. Que elas se alimentam da dor do outro. Ela gosta de ver gente com todos os piores testemunhos. Os mais miseráveis. Ele dá uma sensação assim monstruosa. Quase psicopática nele. Quanto mais dor no outro, mais tem que pôr no mundo. A fé cristã é um nervo exposto. Dói em alguém, dói aqui. Por isso que existe cura na igreja. Porque aqui é um ambiente onde as flores estão expostas. Espostas. 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 Espostas.